Música Lambada, deixa o seu corpo molinho E o meu roxo no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu roxo no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu roxo no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu roxo Coração com coração 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 Lamba, 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 lambada Diga, Claudinha Mina é feminina, entra no clima e vem na manha Só quarenta graus, tão natural, ela é quem muda Independente, linda e despreocupada Oi, bate aí Chamando o povo todo pra dançar lambada Chama, chama, Brasil Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Lambada, deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu coladinho Mas deixa o seu corpo molinho E o seu rosto, coração com coração Coração com coração Um coração com coração Coração com coração Vem comigo! Lamba, Lamba lambda, Lamba Lamba, Lamba Lamba, Lamba Lamba, Lamba Yes,fera! Lamba, Lamba Lamba, Lamba Lamba, Lamba Lamba, Lamba Lamba, Lamba 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 Opa, Lamba Senhores e senhores, Cláudio Leite In the House Jogue Все Lomba, 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 lombada Legenda por Sônia Ruberti